Música Vou ao seu encontro Com muita alegria Dou um beijinho nela E digo bom dia Bom dia, mamãe, como vai? Bom dia, meu filho, dormiu bem? Dormi bem, e a mãe? Tudo bem, meu filho Música Assim também faço Com meu papaizinho Que graças a Deus É muito bonzinho Depois reunidos Já todos de pé Então, mamãe, fala Está pronto o café Olá, papai, tudo bom? Tudo bem, meu filho, tudo bem Vamos tomar o café, vamos? Vamos, vamos lá Logo cada um Sai a trabalhar Eu também vou à escola Preciso estudar Preciso estudar Lá em casa é assim Vivemos contentes Amamos a Deus Pai onipotente Tchau, mamãe Tchau, papai Tchau, maninhos Eu já vou para a escola Tchau Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai